Queria que você ficasse mais juntinho da Alice Alice, primeiro lugar, maravilhosa noite Eu imagino que você deve estar olhando pra mim, pro meu carro e pensando assim Meu Deus, que mito Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato Mas uma coisa, minha amiga Você pode ter certeza absoluta Esse tipo de homenagem, só realmente uma mulher muito, muito amada Especial e diferenciada Tem o privilégio de receber Quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho Não tá aqui de corpo, mas tá aqui de coração É a Ana Neuma Sua mamãe E quando ela me chamou pra te dar esse presente Uma das coisas mais legais que eu achei da parte dela Foi em compartilhar esse presente e esse momento Com a tua família e com os teus amigos E essa foi a forma que ela encontrou pra você realmente Sentir a presença dela bem pertinho de você E bem do ladinho de você E ela não esqueceu de você em um só momento durante esse dia E durante essa data tão especial pra você E tenho certeza absoluta Extremamente importante pra sua mamãe Parabéns de verdade por você ser tão amada Merecedora dessa homenagem E às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor E pensa que é mico Eu sempre costumo dizer o seguinte Não é loucura de amor que é mico Quem pode transformar esse momento em um momento extremamente constrangedor É a forma como as pessoas da homenagem Vão entregar esse presente E uma coisa minha amiga Você pode ter certeza absoluta Esse tipo de homenagem Uma filha pra receber Ela tem que ser muito Muito amada Especial E diferenciada Você pode ter certeza Que você dá muito 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 orgulho pra tua mãe E foi por isso que ela resolveu te dar esse presente Em nome dela E de toda a tua família Pra mostrar realmente quanto você é importante E especial pra ela E receba essa mensagem com muito carinho da sua mamãe Pra você Às vezes eu me pergunto O que será que eu fiz para merecer esse grande presente Que é você, filha Certamente nada Deus nos dá graças E como a palavra diz Graça é graça Não é nenhuma troca Você não imagina a felicidade que eu vivo hoje Por poder celebrar o seu aniversário Por comemorar essa data Que se tornou a mais importante da minha vida Você é a melhor filha que uma mãe poderia ter Se bem que você mais parece um anjo do que um ser humano Quanta delicadeza e graciosidade Quanta delicadeza e graciosidade encontramos em cada gesto seu Olhando para você Fica fácil acreditar que anjos existem E Deus me enviou para ser minha filha A mais bela e angelical figura que ele tinha no céu É filha É filha Você é um anjo em minha vida Você é a pessoa que traz luz ao meu coração Que elimina qualquer possibilidade de tristeza que possa existir Que faz o meu olhar ter mais brilho cada vez que eu olho para você Saiba filha Que tudo que eu quero nessa vida É te ver sempre muito feliz Peço a Deus que a abençoe E encha sua vida com todas as bênçãos vindas do céu Eu te amo filha querida Parabéns e feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa homenageada E quando sua mamãe me chamou para te dar esse presente Ela se entregou de corpo e alma para que tudo fosse realmente especial E eu tenho uma mensagem dela para você Eu queria que vocês ficassem do ladinho da nossa homenageada Porque eu quero que quando ela veja A Nelma vai ver esse vídeo e ela vai ver todos vocês Isso, junta pertinho Isso, aqui é bem legal Vai lá também amiga Família Isso Momentos especiais merecem pessoas especiais Por isso que eu quero que vocês fiquem do ladinho da Alice Oi filha Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha E pensando assim Essa minha mãe é louca E você sabe Eu realmente sou Eu sou louca por você Eu sou louca pela nossa família E eu queria te dar um presente Que ficasse para sempre No seu coração E na memória de todos Eu não quero te dar um presente Para você se sentir A menina mais envergonhada da Zona Oeste Muito pelo contrário Eu quero sim Que você sinta-se a mulher mais amada do universo Como diz a canção Você Você é uma raridade Que graças a Deus Faz parte da minha vida E da minha história Eu queria muito estar aí Para poder te dar um abraço E um abraço Eu quero te dar um abraço Essa mulher Essa mulher que me enche de orgulho Eu quero te dar um abraço Eu sou Eu sou E se o povo ainda não voltou Já errou bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o povo Pude ouvir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o povo ainda não vai desistir Se o povo ainda não vai desistir Se o povo ainda não vai desistir Agora galera, quem souber Solta a voz e canta Mas canta bem alto Para a nossa homenageada Parabéns pra você Que nossa grande vida E da felicidade Que nossa grande vida Parabéns pra você Que nossa grande vida E da felicidade Que nossa grande vida E da felicidade 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 É Pique É hora 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 Galerinha Um por um de vocês agora Cumprimentando a Alice É hora 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 Parabéns minha amiga por ser tão amada Mas principalmente merecedora Dessa homenagem Agora para encerrar essa homenagem Um abraço de família É hora de cantar Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia que tem Parabéns